Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Polícia prende mais um suspeito pela morte da policial Juliana e SP. Imagens de câmeras mostram o homem estacionando moto da PM na rua. De acordo com o delegado titular do 89 graus DP, Morumbi, Antônio Sucupira Neto, o suspeito admitiu ter levado a moto da PM para ser abandonada distante da favela, mas negou participação no assassinato. Há testemunhas, porém, que o reconheceram como sendo um dos quatro indivíduos que abonaram a policial militar na madrugada de seu desaparecimento, disse ele. Elas reconheceram com 100% de certeza a participação dele, vulgo Silvinho. Não só na condução da moto, mas também como um dos responsáveis pelo arrebatamento da policial no bar, concluiu ele. A polícia paulista já havia prendido um outro suspeito, pouco tempo antes de o corpo da soldado ter sido encontrado. Iveraldo Severino da Silva, 45, foi detido em Paraisópolis. Denúncias anônimas ligaram a participação dele ao assassinato. Iveraldo, que nega participação no crime, seria integrante da facção criminosa PCCI, na região de Paraisópolis, teria a função de ordenar mortes, segundo informações de policiais civis e militares. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.